Não sei por quem você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza todo fim Aquele adeus não vou lidar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou aquele medo do futuro Da solidão em minha porta em paz Gostava perto de você Gostava perto de você E todo o mundo dessa sombra Que sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Eu sei até ele mudar Lugar qualquer que não exista O meu som é doente em você E o meu quarto da glória Gostava perto de você Gostava perto de você Não sei por quem você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza todo fim Aquele adeus não vou lidar Esse papo da minha vida É, é, é E deu, morreu na minha história Levou a ter medo do futuro Da solidão em minha porta Mas, sim Sim, é Vamos, vamos Viver Gostava perto de você Gostava perto de você Gostava perto de você Gostava perto, gostava perto, gostava perto Eu gostava Eu gostava, eu gostava tanto de você Eu gostava, eu gostava, eu gostava Eu gostava tanto de você Vamos bater palmas pra ativaia Vai, vai, vai Parece o Brasil Lindo Boa noite.